Fala galera! Tempo desaparecido aqui do canal, mas resolvi voltar a gravar sobre Hot Wheels. Tava meio ocupado aí, esse final de ano passado e esse começo desse ano, alguma mudança de trabalho, de emprego, e acabou que eu não conseguia gravar vídeo pra vocês. Como prometi ano passado, queria gravar a abertura dos 250 miniaturas, mas não consegui. Tô aqui hoje com pelo menos a primeira série do Sperry Motors. Tá completa, consegui completar com os 10 carrinhos e vou mostrar pra vocês um a um aqui. Não vou abrir todos hoje, mas vou abrir dois, no próximo vídeo eu abro mais dois e assim até terminar. Espero que vocês gostem, se não conhecem o canal, assistam os vídeos que estão aqui na descrição ou aqui nos cards aqui em cima, já se inscreve no canal, deixa seu like, que é muito importante pra mim, gosto muito de falar sobre isso aqui. Então pessoal, aqui ó, basicamente todos os carrinhos do ano passado, tá tudo aqui, tem até uns repetidos aí, que acabei comprando e depois vi que eu já tinha. Tem muito carrinho pra abrir ainda com vocês aí, como eu havia prometido, não consegui gravar até o final do ano, mas vou ainda seguir a meta de abrir os 250 colecionáveis do ano passado. Já tem mais algumas coisas aqui ó, desse ano já, tá? Isso aqui é 2023, eu já tô fazendo a coleção pra poder abrir com vocês. Inclusive já tínhamos bacanas ainda aí ó, esse Quick Byte, essa 70 Van, temos aí umas novidadesinha, consegui esses dois portes, tava junto no mercado, essa Cool Comb também que o pessoal tá se matando pra achar aí, mas já achei. Mas hoje eu quero falar sobre isso aqui ó, Sperry Motors, tá vendo? Aqui tá a coleção completa, tá? Desde o primeiro até o último. Algumas duplicatas aqui de cores diferentes, no caso desse aqui e desse aqui. E aqui tem uma falha também, queria mostrar pra vocês. Esse aqui vem com essa peça, né? De Lego, que encaixa em cima aqui. E esse aqui veio faltando essa peça. É uma pena, mas aí é uma coisa também rara que acontece. Eu vou abrir o vermelho e vou guardar esse azul fechado, da mesma forma que eu abri esse Pobomatic laranja e vou guardar esse rosinha fechado aqui. Tá bom? E não esquece de deixar nos comentários aqui o que você tem achado dos vídeos. Se você quer que eu abra algum carro da coleção de 2022, com certeza eu tenho ali na caixa. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu abro junto com vocês aí. Então pessoal, como eu já tinha falado pra vocês, esse aqui eu já tinha aberto aí no canal. Se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar aqui em cima na descrição. Foi esse Pobomatic e esse Tulligan, que foi um vídeo até que foi muito visto no canal. Incrível que pareça, eu achei que era um vídeo que não ia dar muita visualização, mas tem bastante visualização lá, o pessoal gostou bastante. Então se você não viu também, vou deixar aqui no card e aqui na descrição o vídeo desse carrinho aqui. Esse aqui é o número 1 dessa coleção 2022 e esse aqui é o número 3 dessa coleção 2022. Hoje eu vou abrir o 2 e o 4, que são esses dois crocodilos aqui, né? Esses dois carinhas feios aqui. Mas como faz parte da coleção e eu tenho que abrir com vocês, vou abrir. Só que eu gosto de abrir daquele jeito que vocês já sabem, que eu abro com a acetona pra poder não estragar a cartelinha. Se vocês não viram o vídeo também, vou deixar aqui no card e na descrição pra você abrir a sua cartelinha sem danificar e ficar assim, ó. Tá vendo? Fica a cartelinha inteirinha pra você poder guardar e colecionar. Eu também gosto de colecionar essas cartelinhas. Então vou lá abrir e volto já com os carrinhos já fora da cartela. Então pessoal, vou começar com esse aqui. Infelizmente fui abrir a cartela, mas eu descobri que a minha acetona tá vencida. Tá vendo? Eu botei bastante acetona e eu descobri hoje que ela vencida não funciona. Então acabei estragando aqui um pouco a abertura da cartela. Depois eu vou ver se eu consigo dar um jeitinho pra poder aproveitar a cartela, mas em si não vai dar muita coisa. Não vai dar pra aproveitar. A outra eu acabei cortando aqui com um estilete, como o pessoal costuma fazer. E depois eu vou passar a acetona nova e tiro o plástico e ela fica novinha. Mas essa daqui eu acredito que eu tenha perdido. É uma pena. Mas vamos lá. Vou começar com esse aqui, que é o carrinho número 2. Vou virar ele aqui do contrário. É o Bricking Trails. Tá vendo? É da Hot Wheels em parceria com a Lego. Tá vendo? As peças de Lego encaixam aqui, ó. Tá vendo? Qualquer posição você consegue colocar e você consegue fazer outras formas aqui em cima usando peças de Lego. Eu não sei exatamente se tem essa parceria do Lego. Eu tô falando aqui porque são peças do modelo de Lego, mas não vi nada escrito na embalagem que seja uma parceria do Lego, né? Mas as peças de Lego encaixam-se aqui. Essas rodinhas são as mesmas que usam naquele Baja Blazers. Tá vendo? É o mesmo modelo. Tá bem vermelho a imagem aqui. Tá batendo uma luz aqui forte. Deixa eu ver se eu consigo escurecer um pouquinho a imagem aqui. Eu acho que eu não consigo. Deixa eu ver se eu botar outra lâmpada aqui. Pra poder ver se eu quebro esse vermelho. Tá muito forte. Piorou. Melhor sem lâmpada. Então pessoal, só pra mostrar pra vocês. Não tem muito detalhe pra ver. Aqui tá escrito Bricking Trails, o nome do carrinho. Se não tiver dando pra ver na imagem. Aqui tem o símbolo da Hot Wheels. E aqui você consegue fazer os encaixes das peças. Ou então imaginar que isso aqui fosse os faróis. E aqui são as lanternas traseiras. Não tem muitos detalhes. É um carrinho mesmo pra complementar a série, eu acredito. Não tem muita coisa do que se mostrar aqui. Mas é um carrinho bem bacana. As crianças gostam bastante. E esse aqui, além de ir pra minha coleção, vai pro meu filho brincar. Que esse aqui eu não pretendo botar ali no nosso quadrozinho ali de enfeite. Até porque não condiz com os outros carrinhos, né? Mas pronto. Como era da coleção, eu tinha que abrir. Tava nos 250. Tá aí aberto pra vocês poderem apreciar. O próximo é o número 4. O número 4 da série. É o See Me Rolling. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui o nome. Que a tradução seria... Me veja rolando, rodando. Aqui não tem o nome dele. Não tem o nome dele aqui. Deixa eu ver aqui. Roll 7 Freeride. Aqui, ó. Esse carrinho é como se fosse um dado. Você gira ele e ele para um número. Acredito que quando ele está rodando, sempre pare um número virado pra cima. Mas aqui, na mão, ele para, às vezes, na metade do caminho. Mas é um carrinho bacana também. É um daqueles também que é pra complementar a série. Deixa eu ver se foca de novo ali, que tá sem foco. É, pronto. Tá sem... É pra complementar a série. Então, é daqueles... Então, é daqueles... Daquelas carrinhos que... Que não fazem falta. A galera não costuma colecionar. Mas como eu tinha dito, que abriu os 250 carrinhos da série 2022. Tá aqui mais um, da Sperry Motors. Dessa série bacaninha. Tem poucos carros aqui que eu gosto deles. Um é um Garagol, que é o da privada. Inclusive, ele é... Ele é o Terhante. Da série. É bacana. É uma privadazinha aqui atrás. É engraçado. Com a frente de caminhão. O pessoal costuma customizar. Tira esse pedaço aqui de trás. E bota aqui uma... Um reboque. Pra poder carregar os outros carrinhos. Fica bem bacana. Mas eu não pretendo mexer nele, não. Deixa ele assim. Vou abrir com vocês aqui no próximo vídeo. A nossa meta hoje... Era abrir esse carrinho aqui. E o Brick. Vou botar eles pra girar aqui. Pra vocês poderem dar mais uma olhada neles. Mas ficou bem bacana os carrinhos. Bem bacana mesmo. As crianças gostam bastante desses carrinhos. Diferente, colorido. Chama atenção. E principalmente esses de Lego. Deixa eu só melhorar aqui um pouco a posição. Assim tá bacana. Tá aí. Mais dois carrinhos abertos então. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não é inscrito. E eu vou abrindo mais carrinhos com vocês aqui. Toda semana. Vou voltar a fazer vídeos. Vou voltar a fazer gravações aqui com vocês. Vou deixar os vídeos já programados. Para a semana toda. E vocês com o tempo vão se acostumar. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E fui.